Esse é o coiote dos fluxos, tá? Muita putaria, muita, muita porra É o brabo, é o F7 Oi, 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 oi Dá oi pro trem, piranha Olha o que o Patrick Muniz Dá oi pro F7 Tem que ver o que ela faz Quando tá no embraja-métrico Essa mina é muito foda Fazendo esse movimento É palma no chão e bunda por vento É palma no chão e bunda por vento É palma no chão e bunda por vento Caralho, porra Ai, é palma no chão e bunda por vento É palma no chão e bunda por vento É palma no chão e bunda por vento Eita porra, caralho Oi, tem que ver o que ela faz Quando tá no embraja-métrico Essa mina é muito foda Fazendo esse movimento É palma no chão e bunda por vento 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 Sempre, sempre quando sai de jet, ela bebe, ela fuma Se tem licor ela sabe que é o fim da vagabunda Olha o que ela faz depois de tomar duas doses da pura Olha o que ela faz depois de tomar duas doses da pura Ela bota a mão no chão e vai jogar na bunda Joga, joga, joga Ela bota a mão no chão e vai jogar na bunda Ela bota a mão no chão e vai jogar na bunda Joga, joga, joga Ela bota a mão no chão e vai jogar na bunda Eita boa, caralho Ela bota a mão no chão e vai jogando a bunda Bota a mão no chão e vai jogando a bunda Joga, 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 joga Eita boa, caralho Eita boa, caralho Eita boa